Tem algo que nós temos tentado há bastante tempo, que é a visita do médico aqui sempre. Eu já fui à direção do Hospital Regional de Planaltina várias vezes tentar essa parceria, porque é um direito do idoso, está no Estatuto do Idoso, ele é assegurado que toda instituição, e a LPI precisa ter um médico do governo para acompanhá-los e a gente não tem. Então todas as vezes que eu recorro aos órgãos competentes, a gente recebe um não como resposta. Seria muito bom que se alguém que conhece algum médico, que quisesse se voluntariar para estar vindo aqui de 15 em 15 dias acompanhando os idosos, porque muitas vezes até para trocar a fralda nós precisamos de receita, e cada idoso troca de fralda 8 vezes ao dia. Tem muitos voos sofrendo por aí, muitos, precisando de uma casa igual essa. Porque eu falo igual essa porque eu já fui em outras, e igual essa eu ainda não tinha encontrado. Os nossos idosos, eles não padecem por uma questão de saúde mesmo, né? De ir ao hospital, de ter esse cuidado medicamentoso, mas eles perecem muitas vezes com questão de depressão, porque a família vem, deixa aqui, abandona, e aí se não são os amigos, né? Para poder vir, para poder dar um apoio moral, amoroso, né? Eles perecem muito por conta disso. Meu filho deixou aqui para me empanhar com 15 dias, já fez os 15 dias, ele não veio, eu quero que ele fique com os dois meses. Quanto mais ele demorar, para mim, melhor, porque aqui é muito bom. O tratamento aqui é legal, enfim, eu encontrei tudo, o que eu não encontrava em outros lugares, aqui tem. E é um trabalho muito feliz, né? Porque são pessoas maravilhosas, idoso, é alguém que nos ensina muito, que tem muito a nos oferecer, enquanto experiência de vida, suas histórias, né? Aquilo que tem vivenciado, então é maravilhoso, eu tenho certeza que eu ganho muito mais do que eles, né? Com o meu cuidado. Hoje em dia eu entendo porque existe fila de idoso procurando um lugar como esse. E venha nos visitar, venha conhecer esses idosos, que muitas das vezes não estão precisando só de bens material, sim, mas espiritual, um abraço, um beijo. E você é convidado a nos ajudar a construir novas Crevin, porque a lista é grande. E você é convidado a nos ajudar a fazer um arraço, que muitas das vezes não são as histórias.